Esses últimos dias de folia foram bastante agitados nos camarotes seja na Sapucaí no Rio, no Sambódromo do Anhembi ou no Carnaval de Salvador. O fato é que os famosos capricharam nas produções e usaram vários acessórios que viraram tendência nos últimos dias. No Rio, o truque de style e mais usado foi a aplicação de franja na customização do abadá e as roupas bordadas com patês. Bruna Marquezine, Pixie Hair e muito brilho musa do nosso camarote, Bruna Marquezine usou hot paint de prata. Franjas metalizadas e top cropped com manga bordada com paitevinho, pela Rosa Chá. O glamour ficou por conta dos acessórios em se traço como colar e brincos com bastante brilho, digno de uma musa. A peruca lá sem corte pixie castanho deixou a atriz ainda mais diferente. Em Salvador, Marquezine já havia mudado de visual e ficado loira para curtir o bloco das Poderosas, de Anitta. A cantora, inclusive, chegou acompanhada na Marquês de Sapucaí por Neymar, ex-namorado de Bruna, e a aproximação dos dois causou repercussão internacional. De volta à passarela do samba após o nascimento de Zoe, Sabrina Sato impressionou pela boa forma ao usar um vestido azul todo de látex de êtsoco. O truque para entrar nesse tipo de peça é passar talco por todo o corpo e ir à luta. Mas a rainha de bateria da Vila Isabel já está acostumada com o material. Famosas glamourosas Grazi Massafera, Ágata Moreira e Tayla Ayala estão na lista das que não dispensaram o glamour. Com vestido preto brilhoso todo bordado em paite, Grazi estava deslumbrante com sandálias de tiras. A Ágata Moreira também usou vestido justo de alça, todo bordado com paite e furta-cor. O cabelo preso deu um ar de sofisticação às atrizes. Tayla Ayala, a melindrosa presença aguardada nos camarotes, Tayla Ayala usou um vestido vermelho franjado, que a deixou ainda mais bonita quando estava em movimento. Quem também aderiu às franjas foi a atriz Marcela Rica, que escolheu um modelo de vestido. De um ombro só com manga longa e franjas, dando um ar burlesco ao visual. Paite e Tulle, dois itens que não saíram do look das famosas, paite e Tulle. A explosão de bordados e brilho deixou a customização mais sofisticada. As cores mais usadas foram o dourado, prata e o preto. Short, saias e vestidos inteiros todos de patês eram vistos no corpo das famosas. Adepta do conforto, Camila Queiroz escolheu seu short em paite metalizado fosco. Informação de moda sem ficar over. Vanessa Giacomo foi de saia bordada e tulle na manga do abadá. Linda e festiva. Cru e vinil para produção material muito usado nos camarotes, o couro garantia um ar a qualquer look. Ex-BBB Vivian Amorim apostou na calça de couro preta com suspensório, sexy e moderna. Outra que lançou mão da peça foi a atriz Marcela Rica, que transformou a customização do abadá em um look rocker com short de couro. Já Giovanna Lancelotti apostou na saia de vinil com pochete do mesmo material e bota de cano curto. O ponto de cor ficou apenas por conta do abadá e da make. Veja 40 fotos da maquiagem das famosas no carnaval, pochete para dar praticidade as pochetes também foram acessórios indispensáveis na folia. Seja de strass como a usada por Marquezine, Isabel Goulart e Júlia Faria, de couro usada. Por Yara Cherry e até mais discreta como o modelo Gucci usado por Anitta. Ou as com acabamento matelassé complementavam o look de uma forma discreta. Já as de vinil davam um ar mais moderninho. O fato é que o modelo foi item must have nos camarotes e fora também. Angel com visual street atop Isabel Goulart surpreendeu a todos com o seu look no camarote na segunda noite de desfiles do grupo especial. É que ela usou uma calça cargo preta, body com cava na barriga, chunki sneakers e pochete com strass. A pegada mais boys tem a explicação, é mais confortável e traz essa vibe mais street, prata e... Pegada 70's namorada de, Selena Lox usou uma calça de lamé prateada no maior estilo disco. Outras famosas também aderiram à calça prata como peça-chave do look. A ex-BBB Isabela Secchi usou a cor no modelo Jogging, para curtir o carnaval e não perder o ar-sport e da produção. Veja mais de 100 fotos do look das famosas na Sapucaí, por Bianca Lubianco. E aí A ex-BBB Isabela Secchi usou a cor no modelo Jogging, para curtir o carnaval e não perder o carnaval e não perder o carnaval. E aí E aí E aí E aí E aí